Tá vendo? Mas essa cabeça aqui tem que ser assim, não pode ser muito, tipo, de coração. Que bonitinhos! E fala aí pra galerinha, filha! Ai, pra você que me conhece, essa é a Perola Reis. Hoje eu vou fazer um desenho. Eu ouvi esse barulho, mas acho que não é nada. Hoje você vai ensinar os palhaços a desenharem! Pessoal, a Perola está cada dia melhor nos desenhos. Ela fez cada desenho lindo da mamãe na viagem, né? Peraí, eu vou mostrar um desenho lindo que ela tem aqui. Olha isso, o que é isso, filha? É o quê? É o hambúrguer. O hambúrguer, não é de comer, palhaço bonzinho, é um desenho. Mostra mais, mostra mais desenhos que você fez aí pro pessoal. Gente, tudo que ela tá treinando, ela tá fazendo muito bem. Que lindo! Olha lá que foto! O que é isso, gente? Ai, que susto! Não, 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 não. O que foi, amor? O que? O que foi? O que... Hã? O bicho tá aqui, assim, marionza. Gente do céu! Fica aí, fica todo mundo aí. Gente, a gente... Gente, se esconde lá embaixo da tua almofada. Vai, 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 se esconde. O palhaço! Gente! Vem, gente. Gente, cuidado da bicicleta do pai. Vamos ver aqui atrás, ó. Gente, o que tá acontecendo? Ô, gente, vem todo mundo. Não se apavora. Não se apavora, não se apavora, é. Gente, o que tá acontecendo? Gente, eu não vim aqui atrás do seu pai. Ó, cuidado. Vocês ficam... Olha como é que eles estão se escondendo, filha. Será que o seu pai tá falando a verdade? Verdade? Eu vou ver o que tá acontecendo, gente. Peraí. Gente, vem aqui atrás. Aqui atrás do sofá. Gente, aqui atrás do sofá. Ternando a perna. Será que é verdade do seu pai, filha? Gente, eles viraram... Ficou tudo camuflado. Melhor a gente apagar a luz. Vai. Gente, parece que o palhaço maligno realmente voltou, gente. Parece que é verdade. Parece que é verdade. Ele voltou. Se esconde, se esconde. Vem, todo mundo vai ficar aqui atrás. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão ouvindo? Gente do céu. Vocês estão ouvindo o barulho? Ai, gente. O que foi, amor? Gente, papai? O que foi? O que foi? É ele. O que aconteceu, pai? Gente... Nossa! Nossa! Meu Deus do céu! Pera, meu Deus do céu. Não fica perto, filha. Cuida, não fica perto. Não fica perto. Gente do céu. Meu filho correr, meu filho. Amor do céu, coitado. Eu vi ele correr na pera. Meu, se vocês verem o carão que fez. Gente, que perigo. Eu vi lá do portão. Que perigo, filha. Não fica assim, meu amor. Nossa, filha. Vem cá, meu amor. Filha, vem cá. É perigo você ficar sozinha, filha. Não fica assim, filha. Gente, que taxa, gente. Nossa, mano, tá no caminho dela. Filha, pega a água com o papai. Mas eu vou adiantar. Gente, gente. Nossa, mano. Rapaziada do céu. Tá bem pra trás. Nossa, mano. Sai daí, sai daí, mano. Sai de perto. Segura, amor. Segura. Precisa apagar. Ai. Cuidado, gente. Cuidado. Caraca, mano. Sai de perto. Não, corre pra dentro. Filha, fica longe, filha. Fica longe. Sai, 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 sai. Todo mundo fica longe. Fica longe, não. Não, palhaço bonzinho. Assim não dá, palhaço bonzinho. Assim não dá. Não dá, gente, molhando assim. Ai, vai piorar. Apaga, apaga, apaga. Ai, meu Deus do céu. Ele tá passando dos limites. Tá acabando com todos os sonhos da pérola. Cuidado, palhaço novado. Não adianta assim. Eu sei que você quer ajudar. Eu sei que você quer ajudar, mas assim não adianta, gente. Derrota ali pra mim. Derrota ali pra mim. Derrota ali pra mim. Não adianta. Não fica assim, meu bem. A gente vai resolver isso, tá? Não fica assim. A gente vai resolver isso. Poxa vida, hein. Tudo de novo. Dessa vez ele passou dos limites. Olha lá o que restou. Olha o que restou, filha. Nossa, agora esse palhaço passou dos limites. Olha o que ele fez com ela. Agora ele passou dos limites. Não fica assim, palhaço malvado. Não fica assim, não. Não fica assim, não, filha. Por que será que o palhaço malvado não fez isso? Poxa vida, meu. Não fica assim, não, filha. Vem pra cá, vem. Bom, filha, mas também... Não chora, meu bem. Não chora. A gente foi lá, pegou ele, deixou ele preso um tempão. Vem cá, não chora, não. Vem cá. Vem cá. Não fica assim, não. Nossa, olha o que aconteceu com o carro, filha. Uau, velho, olha isso. Meu, foi coisa de... Mora, eu tô muito preocupada. Dois minutos, sumiu o carro. Olha isso, gente. Tô muito preocupada. Todo mundo vai dormir hoje com a porta trancada. Tá ouvindo, filha? Vai dormir com o papai, tá? Vem cá, com a mamãe. Vem cá pra você ver. Tá muito chateada, velho. Ela tá muito chateada, velho. Vem. Amor, não sei mais o que eu faço. Amor, ele vai acabar com tudo que a menina tem, gente. Todos os sonhos dela. Não é que dessa vez também a gente passou do limite com ele, né? Chamou ele mais de cinco dias ali, ó. Preso ali. Ele deve estar muito bravo com a gente. Ou a gente faz... A gente pode... Filha, vem cá. A gente pode fazer... Pega ela no colo, amor. Pega ela no colo. Vem cá, não falo em do pai. A gente pode fazer dois planos. Ou a gente fica mais... Segura pra mim, para assim. Ou a gente fica mais irritado com ele. Vai atrás dele pra pegar ele. Ou nós fazemos ele virar amigo e descobrimos que ele precisa. Lembra desses dois? Mas ele não era malvado, amor. What? Mas era? Como que não? Você não lembra dele? Às vezes ele... Às vezes ele tá fazendo isso pra chamar atenção. Você não acha? Amor, isso não é coisa de gente boa, amor. Isso aí não é... Gente, o que que é isso? Acabar com o sonho da menina, colocar fogo no carrinho da menina. Ele já tinha acabado com o outro. Ele destruiu o rosa. Ele destruiu esse, acabando com tudo. O que você acha, filha, que ele tá querendo? Você acha que a gente tem que tentar ser aliado dele, amigo? Ou a gente tem que pegar ele de uma vez por todas? Eu acho que a gente pode fazer uma trollagem com ele. Uma trollagem. Tipo, a gente pode fingir que a gente tá querendo ser amigo dele. E daí a gente pode fazer uma mordilha pra ele. Pra pegar ele? Então você quer pegar ele? Pode ser, filha. Boa ideia. Daí tipo, a gente fica fazendo tudo que ele pedir. Daí ele vai acreditar que a gente tá querendo ser amigo dele. Daí, ó. Daí, a hora que ele mais esperar... A gente vai... Despega ele. Tá bom, meu bem. É um bom plano, hein? Daí a gente fica escondido. Daí tipo, ele vai pedir alguma coisa. Daí a gente vai lá e vai pegar a coisa dele. Daí a gente vai ficar demorando. Não tem pão. Daí a gente pega... Olha, o outro tava aqui, ó. Será que não deu tempo pra ele fazer isso no outro também? Vamos esconder todas essas coisas da pérola. Mas também, olha o tamanho do negócio, não dá pra pegar fogo, né? A gente não conseguiu arrastar aquele aqui, é muito pesado. Muito pesado. E ainda bem, porque esse aqui, né, tem planos pra ele. Tem. Esse aí o papai vai arrumar pra você, né, filha? Ainda bem. Bom, gente. Olha assim, ó. Todo mundo pra dentro. Todo mundo pra dentro hoje, hein? Armar o perímetro, o papai vai colocar outras câmeras aqui, ó. Boa ideia, papai. Boa ideia. Porque, ó, não dá mais pra ficar assim, não. Será que você não consegue colocar a câmera no chão? Como assim no chão? Tipo, pra ver quem foi. Não, mas agora já foi. Ela tá com medo, tipo, pra ver quem vai vir, sabe? O pai vai colocar mais câmera nessa casa pra gente ficar mais seguro também, tá bom? Bom, gente, eu vou dar tchau nesse vídeo. Não vou dar tchau pra pérola. Vamos cantar tudo. Porque hoje foi um momento muito triste. Ele fez tudo isso aqui com o carrinho da pérola e ficou desse jeito. Bom, não vamos nem ficar perto hoje, porque ainda tá quente. Amanhã a gente vai lá e olha o carrinho direito, tá bom? Não precisa dar tchau, não. É, tchau. Você é aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordo e cedo todo dia, tomo meu café. Quando o papai acordar já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Transcrição e Legendas Pedro Negri